Você pediu e a gente atendeu. Enquanto as outras só pensam em como conquistar novos clientes, nós valorizamos quem é de casa. E sabendo que você ajuda a construir a Genial com a gente, preparamos mais uma novidade. Para cada amigo indicado que investir aqui com a gente, será liberado um limite de R$ 10 mil exclusivo para você alocar no CDB 220% do CDI do Banco Genial. E esse valor pode chegar até R$ 50 mil, dependendo da quantidade de amigos que investirem aqui com a gente. Ah, e tem mais. Para você que é trader, ainda pode utilizar esse CDB como margem de garantia para as suas operações de day trade. Amigos que investem juntos, lucram juntos. Indique os seus amigos para a Genial e tenha acesso ao CDB 220% do CDI e com liquidez diária. Mas corra, porque é por tempo limitado. Fala, pessoal. Tudo bem? Bem-vindo a mais um programa Conversa Aberta. Vocês têm a oportunidade de interagir com os maiores executivos do mercado. Como vocês devem ter percebido, eu não sou a Denise. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael Reder. Eu sou analista de educação e varejo aqui do time do Genial Analisa. Hoje com a gente, a gente tem o Daniel Castanho. Ele foi o fundador e atualmente o presidente do Conselho de Administração da Ânima Educação. Fala, Daniel. Tudo bem? Rafael, tudo bem? Prazer enorme estar aqui conversando com vocês. Ótimo estar aqui. Pô, que legal. Já vou falando, pessoal. Já vão fazendo suas perguntas no chat. O Daniel vai tentar responder ao máximo delas, mas para o fim da conversa. Eu queria começar, Daniel, se você pudesse apresentar um pouco, falar um pouco do momento do setor de educação, que está muito volátil às empresas. E também falando um pouco da Ânima, que é uma das empresas mais novas, não tem muito investidor, talvez, que conheça. E já é um dos maiores players de educação de qualidade do país. Bom, a gente... Bom, primeiro prazer enorme estar aqui. A Ânima, eu acho que, para quem não conhece, a gente tem... A gente começou em 2003. Assumindo uma universidade em Minas Gerais, a UNA, tinha 3 mil alunos. E hoje a gente tem 350 mil alunos. Quer dizer, então, crescemos, crescemos, acho que, bastante. Nosso posicionamento é de qualidade e aí pertence também a Ânima, algumas marcas de universidades, que alguns conhecem, em São Paulo, São Júlio, em Minas Gerais, alunos de BH, em Salvador, a Unifax, mas além também a GSM, a Lepo de Negócios, a Lepo de Gastrofimia, a Hebrade em Direito, a Inspirale, na área de saúde, a gente é sócio da Singularity University também aqui, enfim. E a gente acredita que a gente está passando pela, quem sabe, a maior transformação da educação, desde Gutenberg, com a invenção da prensa, né? Uma grande revolução, onde basicamente o que a gente está falando é a educação, ela deixa de ser deixa de ser o lugar de transmissão de conteúdo que foi até o final do século passado, para um lugar onde o conteúdo é meio, e a universidade, assim como as escolas, agora são os lugares do despertar curiosidade, de você entender quem você é, o que você pode fazer, então o conteúdo deixa de ser fim e o conteúdo passa a ser meio. Além disso, a gente tem que entender como que a tecnologia vai ajudar nessa transformação muito grande que é o que a gente está passando agora. E a pandemia, eu digo que ela não mudou nada, ela simplesmente acelerou a morte do velho. Então, todas as escolas estão passando por uma transformação enorme, a educação vai passar por uma transformação enorme, ela está no comecinho daquela transformação. Vai virar tudo ensino à distância, presencial? Não, a educação será híbrida, será algo permeável, fluído, é a educação de perto com o uso de tecnologia. Então, eu acho que, e aí depois, se quiser, a gente discute um pouquinho mais sobre isso, mas para finalizar esse começo, isso também exige das instituições de ensino que elas sejam ambidestras. Eu acredito que aquelas que vão realmente serem as mais relevantes do mercado, se você perguntar para mim como é que vai ser a educação daqui a cinco anos, daqui a dez anos, qualquer resposta que eu desse seria aqui uma hipótese, algo que eu acredito, uma aposta, apesar que a gente está caminhando nessa direção, de alguma maneira a gente acredita em algumas coisas, mas o que as empresas precisam? Ter primeiro clareza e lucidez no momento que a gente está vivendo, tentar antecipar essas tendências, e do outro lado, eu falo que é ser uma empresa darwiniana, então, ser ágil, ser rápida, ter processos, ser uma empresa adaptável, não dá mais para você trabalhar aquele esquema comando-controle, isso aí já era mesmo, mas nem aquele esquema de empoderar, de trabalhar com confiança, autonomia, somente isso não é suficiente, a gente tem que trabalhar com spreads, com processos ágeis, rápidos, então, agilidade de um lado, e ter uma visão para antecipar tendências do outro lado, e ser uma empresa adaptável, eu acho que esse daqui, quem sabe seja o grande segredo das empresas que vão sobreviver a partir de agora na área de educação, principalmente. Legal, eu acho que um ponto que você tocou, realmente a pandemia, acabou sendo um baita catalisador para essa digitalização, eu queria que você entrasse mais um pouco, quais foram os maiores impactos para vocês no começo, que com a pandemia, teve lockdown, o processo de captação começou a ser online, diminuiu o número de alunos que estavam entrando, tivemos números recordes de evasão e inadimplência, e o sistema presencial, de um dia para o outro, praticamente acabou, e eu queria que você falasse quais foram esses maiores desafios no começo, mas que oportunidades também que essa digitalização vai trazer para o futuro? Bom, a maioria das instituições, elas eram divididas entre presencial e à distância, e processos totalmente distintos. O que a gente tinha da ânima, a gente sempre acreditou que o futuro da educação é híbrida, ela não é nem presencial, nem à distância, até eu acho que o termo à distância, o termo presencial, vai deixar de existir. A gente está falando de educação, algo fluido, você não fala que o seu trabalho, ele é distância, presencial, cara, você trabalha, parte você responde WhatsApp, parte não sei o quê, parte é presencial, parte é e-mail, você trabalha, então ele é um conjunto, mesma coisa em relação à educação. Aí, a ânima estava preparada, a gente há muito tempo redesenhou, a gente não tem mais, por isso que eu falei, a gente não tem um currículo baseado em conteúdo, mas é um currículo baseado em experiências. Eu não tenho mais, adentro da ânima, o curso de matemática e contabilidade, a gente tem desenvolvimento de business plan, eu não tenho mais teoria geral de administração e estatística, a gente tem teoria da decisão, que são dois ou três professores, sempre juntos, cujo foco seja desenvolver uma competência. O que aconteceu, eu acho que a gente foi a primeira, a São Judas, no dia 13 de março de 2020, numa sexta-feira 13, a gente foi a primeira instituição, a primeira universidade em Minas Gerais a falar, bom, a gente está online, na segunda-feira todo mundo online. Tem gente que ficou seis meses, quatro meses, sem conseguir fazer. Por que isso? Porque a educação já era híbrida. E não é aquela educação que é gravar uma aula e transmitir, e aquele modelo que eu entrego um conteúdo, você entrega uma prova, eu entrego um certificado que é igualzinho o Telecurso Segundo Grau da década de 80. Não. Estou falando de uma educação síncrona, de professores interagindo, e você conseguir colocar laboratórios de alguma maneira gêmeo. Então, ele tem o presencial, você tem a mesma distância. Isso que era educação híbrida. A gente já tinha essa mentalidade. Então, a gente conseguiu subir. E tem mais um fator, Rafael, é o seguinte. Proliferou-se muito a educação à distância no Brasil quando você tinha pleno emprego e o simples fato de você ter um diploma já aumentava o seu salário duas ou três vezes. E aí, muitas instituições de ensino acabavam... Você entrava e saía igual. Você não aprendia nada. Só que você entrou e saiu agora com o certificado. Não necessariamente você desenvolveu competências. E aí começou uma guerra de preço. A gente nunca fez isso. A Animas sempre teve um posicionamento de qualidade. O que acontece na pandemia? As pessoas perceberam que o ensino presencial que elas iam é igualzinho à distância. Só que ao invés do professor ficar repetindo numa tela, ele fica valendo PowerPoint na aula presencial. E isso nunca aconteceu dentro da Animas. Então, os alunos começaram a procurar quando você... É na crise que você começa opa, peraí, deixa eu agora entender o que faz sentido ou não. E aí, na crise, você quer alguma coisa que realmente agregue valor. Todo mundo passou por isso. Você não mais vai viajar, não sei o quê, para fazer uma reunião de uma hora. A gente... Foi algo que nos ajudou a ter discernimento do que faz sentido ou não. Você ir até um campus ou não, você voltar, você ir até o seu trabalho para fazer uma reunião ou a gente pode ficar conversando como estamos aqui. Agora, e aí o que aconteceu? Os... Se todo o conteúdo... Preste atenção, todo o conteúdo do mundo está de graça online. Então, você vai para a escola para o professor ficar repetindo o PowerPoint? Não. Você vai para a escola depois de ter visto o conteúdo, para o professor te inspirar, provocar, fazer perguntas, te ajudar a, de alguma maneira, responder desafios e não uma prova que cabe num gabarito. Porque se cabe num gabarito, pode ser substituído por um algoritmo. Ao contrário, a prova tem que ser elaborada de uma outra maneira. Então, finalizando, a escola, a estrutura tem que ter, de um lado, a curadoria de conteúdo, do outro lado, a mentoria para ajudar você a fazer essas escolhas para que você tenha uma educação personalizada. e depois, a avaliação, não pode ser uma avaliação punitiva ou que cabe no gabarito. A avaliação tem que ser um assessment. Você faz uma prova para que você saiba o que você não sabe. E aí, sim, você vai ajudando você a fazer essas escolhas. Então, a educação hoje é personalizada, os alunos, eles entram na universidade, não mais no curso de administração, direito ou engenharia. E ali, você vai escolhendo o seu percurso formativo e vai, então, tendo aquela educação personalizada. a gente conseguiu fazer isso aqui da maneira muito rápida, o que fez com que a gente, o nosso vestibular, como você estava falando, muita gente, caiu, o número de alunos, a gente cresceu na pandemia, a gente teve uma procura maior, porque aí você começou a separar o joio do trigo, e no final do ano, a gente teve, inclusive, a oportunidade, depois de ter feito outras duas aquisições no decorrer de 2020, aquisições menores, a gente teve a oportunidade, então, de comprar a Lauret aí foi algo bastante discutível que fizemos no final do ano. Isso da Lauret também, antes de entrar em todos esses ganhos de sinergia, uma parte legal é que eles já estavam no EAD mais forte, eles tinham esses 75 mil alunos, e uma coisa que a gente viu também em 2020 foi esse aumento e essa procura para o EAD, que acaba sendo um curso um pouco mais rentável do que o presencial. Eu queria entender qual a estratégia de vocês nessa parte do EAD, se vocês vão oferecer um curso normal, ou se vocês vão integralizar com esse modelo acadêmico que vocês têm? Como que vai... A gente vai integralizar. Na verdade, eu poderia, de uma maneira bem rápida aqui, dividir presencial, à distância, síncrono e assíncrono. Sim. Então, com o professor ou sem o professor e tal. O presencial síncrono. Por que você vai para a escola? Você vai para a escola e vai para sentado e escutando um professor e dar um PowerPoint. Cara, você vai para a escola, todos os trabalhos, todos os momentos dentro da escola tem que ser coletivo. Então, é coletivo junto com o professor tirando dúvida, é no laboratório, é no seu... Enfim, incrível. Então, isso aqui é o novo desenho do que é o síncrono presencial. Depois, eu tenho o assíncrono presencial. É sem professor, é aluno com aluno, é na biblioteca, é no laboratório, é construindo projetos juntos, é prototipando, é no espaço maker. E isso que ele vai... Pô, é tentando de alguma maneira fazer ali o seu... Prototipando, errando, fazendo de novo, papá. Aí, você tem o... A distância, a síncrono. O que é isso? É... Você tem que ter um diretor de cinema. E não... Eu falo que a diferença... É legal você ir ao cinema? É. É legal o teatro? É. Por quê? Porque tem improviso, porque você sente ali. Agora, imagina uma câmera lá atrás filmar o teatro. Nossa, não tem nada mais chato que isso. Porque você não tem aquela coisa do cinema e, ao mesmo tempo, você não tem o improviso, o sentir ali na frente do ator no teatro. O que a gente tem hoje de ensino à distância, muitas vezes, é isso. A galera está filmando o teatro. É o negócio que o professor vai ficar falando, 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 sem o design, sem a questão da direção de cinema, que, quem sabe, é isso que a gente precisa fazer em relação ao assíncrono à distância, sem o professor à distância. Depois tem o síncrono à distância, que é isso aqui que a gente está fazendo, que é você ter acesso a professores que você não teria. E, ao mesmo tempo, você encontra uma comunidade de aprendizagem, tem alunos nossos de engenharia de Florianópolis tendo aula com o professor que está em Salvador. Por quê? Porque o cara de Salvador é incrível. Tem o cara de medicina que é o melhor cara de esclerose múltipla para o professor que fica em São Paulo. Então, o Brasil inteiro tem aula com o cara. E mais do que isso, eu posso ter aula com gente fora do Brasil. E, inclusive, dentro do momentozinho, dentro, por exemplo, da sala de aula, uma plataforma, um Zoom da vida ou algo assim, vai substituir o PowerPoint. Por quê? Porque eu estou aqui, daí eu falo, agora vai entrar com vocês o Rafael, que vai falar um pouco, papai, daí você entra e completa aquela aula que eu estava dando. Então, a gente está falando dessa transformação, desse momento. E o que a gente quer é não ter o ensino quando você fala à distância, de você entregar o conteúdo, o certificado. Não, isso aí não. Mas eu estou falando de você, de alguma maneira, combinar tudo isso que eu acabei de descrever e, obviamente, o que é incrível, a Lauret, ela traz muito dessa competência desse lado que eu estava falando à distância. A Anima tem esse outro lado e agora a gente redesenha e eu acredito que a gente possa entregar de verdade um produto, uma experiência única que você dificilmente consegue achar em outras instituições no Brasil. E a aquisição da Lauret acabou sendo um golaço, que anunciaram o mercado foi meio pego de surpresa, que estava indo para outro grupo, se sentaram na última hora e tem muita sinergia. São dois players de muita qualidade e vocês têm esse modelo acadêmico diferente e vocês passaram a ser uma instituição de 130 mil alunos para 330 mil alunos numa tacada. Eu queria que vocês falassem um pouco mais da estratégia, o que vocês querem levar esse ensino presencial mais para frente e como que vai ser esses ganhos de sinergia que vocês falaram para o mercado também. Ótimo. Eu acho que o que a gente precisa é o desafio ele caminha em dois lados. instituição de ensino é algo que eu vou fazer uma analogia aqui. O Copacabana Palace tem cinco, não, não tem, tem um Copacabana Palace e é aquele lá, ou é aquele ou aquele. Você não tem, você pode construir um hotel do lado, outro, outro, mas o copo é o copo. Por quê? São aquelas entidades, eu vou chamar assim, que ela é uma grande referência para aquela sociedade e tudo. Então, a marca tem 50 anos, tem história, tem não sei o que, não sei o que. As instituições que a gente assumiu, todas, da Ânima e da Lauret, eu quero falar que cada vez que a Lauret anunciava uma escola que ela comprou, eu falava, ai meu Deus, eu queria ter comprado. Claro, a Unifax, a Rita, a Potiguara, não sei o que, a Embimorubi. Nossa, todas as vezes. E aí, o nosso sonho, a gente sempre falou que o melhor fit era Ânima com Lauret, indiscutível. E, tanto que quando foi para o mercado, não é que a gente entrou na última hora, mas a gente estava concorrendo, aí eles fizeram aquele negócio lá do leilão, a outra instituição fez uma proposta, sabendo que a gente tinha 30 dias para entrar dentro de um leilão, e era um leilão mesmo. Aí, no leilão, você fala, vou fazer tudo que eu posso fazer, o máximo que eu posso fazer. Por quê? Porque o projeto é incrível. Agora, você pega o Copacabana Paz e fala, ah, não, ele vai ficar ali. Não, é claro, você precisa reformar, você precisa fazer. É a entidade, mas não necessariamente é continuar do jeito que estava. Ela é viva. Isso é incrível. Então, você tem muitas coisas incríveis da Lauret e várias coisas incríveis da Ânima, e esse novo mosaico eu acho que é algo maravilhoso. E a gente está falando das sinergias, claramente, de redução de custos, de eficiência e tal, mas sinergias também de você construir algo que seja único, algo que seja, que seja, realmente, a empresa, quando a gente pega e analisa para finalizar, eu falo, tem dois eixos. Eu falo que tem um curso é aquilo que fica depois que ele acaba. Essa é a nossa bate-papo aqui. O que fica depois que acabou. Ah, eu notei uma coisa, outro e vi um site, e pá, que bacana, tal, tal. E eu falo, o impacto gerado na sociedade com aquilo que a gente aprendeu durante o tempo que ficou conosco é o que vale realmente o curso. E agora, você imagina um eixo. O impacto gerado vezes a quantidade de alunos. Tem instituição instituição de ensino que agrega muito para pouquinhos alunos. Tem instituição de ensino que tem um montão de alunos, não agrega nada, agrega pouco, muito pouco. O que você precisa? Agregar muito para muitos alunos. E esta área é que importa. E o que significa que se você deixar de existir, você é o grupo que mais vai fazer falta. E hoje, na hora que você pega quem sabe o IDD, a diferença entre Enad e Enem, das nossas instituições, vezes a quantidade de alunos, depois da aquisição da Lauret, essa média ponderada, eu poderia, quem sabe, ousar e afirmar aqui que a gente é o grupo mais relevante do país hoje em dia. Aquele que se deixar de existir, mas vai fazer falta. E isso nos orgulha muito nesse momento. Acho super legal também. Mas uma coisa que eu acho que vale também mencionar, eu acho que o mercado ele precificou um pouco essa parte do risco de alavancagem. Que vocês acabaram se alavancando bastante, bateram uma relação meio alta de dividendos e credibilidade, mas vocês também já soltaram um plano de desinvestimento nos ativos menos centavis para terminar ano que vem com uma alavancagem menor. Eu queria que você falasse um pouco mais dessa parte, como que vai seguir, como que está indo. Está indo, bom, várias aquisições que a gente fez, a gente, obviamente, aquelas que tem CAD, você planeja um pouco antes e tal, o que que essa daqui teve um CAD, não teve um CAD tão complexo, porque a gente, na verdade, teve uma desconcentração em São Paulo, que a gente resolveu ali, a gente não ficou com a EFMU, mas o que que nós fizemos? Acho que as duas últimas que a gente tinha feito, um pouco maiores, tinha sido a Sociesc e a Unisul. E a Sociesc, a gente fez algumas coisas que não funcionaram tão bem, então a gente aprendeu com os erros e a Unisul depois deu certo. Então a gente pegou todos os aprendizados dessas duas últimas e ainda trouxe mais uma consultoria externa para nos ajudar. A gente nunca assumiu algo tão complexo, mas a gente também nunca se preparou tanto, a ponto de, por exemplo, ter uma, são duas empresas de consultoria, uma de consultoria na área de gestão, de processos e tal, e uma outra na área de pessoas. Mais de 300 pessoas, entre pessoas da Anima e da Lodge, foram entrevistados, foi feito um acéssimo. Então a gente deu uma notícia ruim, uma boa, sabe aquela assim, está todo mundo demitido, mas agora também temos tantas vagas. Pô, então tem que pegar as melhores pessoas nos melhores lugares. E eu acho que isso foi incrível. A gente está melhor do que a gente havia planejado em relação à velocidade da integração. A alavancagem é algo que eu acho que, de verdade, você tem que tomar conta dela, mas o empreendedor, ele arrisca, eu não tenho dúvida nenhuma que realmente estamos bem tranquilos em relação à alavancagem da Anima, pela possibilidade que a gente tem de pagar, pelo salto que está dando, pelas sinergias, que a gente achou que ia ser alguma coisa, acredito que vai ser mais rápido do que a gente imaginou. e, enfim, desde que a gente entrou, quando eu falei para você, Rafael, a maneira de a gente entrar, como era um leilão, você não é que eu fui negociando e fui ficando, vou dar mais do que o outro, tal. Nós olhamos para dentro de casa e falamos quanto que a gente consegue pagar. E o que eu consegui pagar é nossa estratégia de alavancagem, nossa estratégia de desalavancagem, a gente sabia quanto que a gente se alavancava, sabia dos covenants, sabia de tudo, faz o cronograma, faz a estratégia, é isso. Então, a gente foi muito, muito, muito consciente. Não é o negócio que você vai fazer com a emoção, na loucura, o outro mandou 10, você teve que mandar 11, o outro mandou 15, você fechou 18, e aí você volta para casa e fala e agora? Não, foi algo muito planejado, muito estruturado, então, realmente a gente está em linha com tudo que a gente já anunciou a respeito da alavancagem e o processo de desalavancagem da companhia. Legal, Daniel, e acho que uma coisa também que o mercado está precificando muito, está muito quente no setor de educação é essa parte da medicina, e com a aquisição da Lorde, vocês passaram a ser o segundo maior player de medicina no Brasil, depois da AFE, e vocês criaram, que eu achei super legal, vocês criaram em espiral, vocês dividiram, e o mercado está falando até numa possível listagem ainda, vocês têm bastante vaga para ser aprovada, queria que você falasse um pouco mais desse ramo que acaba sendo de maior rentabilidade do setor educacional. Você pode hoje olhar a Elima de alguns ângulos, você pode olhar ela pelas marcas, então você tem a São Judas, a Envia, a Uno, a DHA, a Sociesc e tal, ou você pode olhar ela pelos outros, de uma maneira, pelos eixos, a área de medicina, a área de direito, a área de engenharia e assim por diante. Como a gente tem alguma, na área de direito, não necessariamente, a gente tem uma referência como essa, apesar que poderia descrever a mesma coisa, e tem marcas incríveis, a Milton Campos, segundo o melhor OAB do Brasil, a Uni Curitiba, temos a Ibrádia, temos a São Judas aqui, tem várias referências na área de direito, mas não tem ninguém na área de direito que eu possa ser comparado. Agora, a Áfia é um eixo na área de saúde, então a Áfia a gente consegue comparar com a Áfia. E até se você analisar, é o segundo player, é obviamente que eu vou puxar essa linha para o nosso lado, mas eu acho que a gente é o segundo em quantidade, mas é o melhor se a gente comparar uma coisa, que é marca e praça. A gente tem a marca de medicina, a Embi Morumbi, em São Paulo, a UniBH em Belo Horizonte, a Unifax em Salvador. Então, se você analisar por esse prisma, por essa ótica, nossa, eu acho que a gente é um grupo incrível em relação à área de medicina, pensando também no Láfio Longrani e tudo mais. E aí a gente começou a mostrar, falou, olha o que tem aqui, tem uma instituição incrível, tem umas particularidades que a gente começa a analisar também em espiralho por esse outro lado. Por quê? Porque o curso de Harvard, há 40 anos, pegou o conceito da medicina, que não era mais estudar o rim, o fígado, o esôfago e o coração de uma maneira pontual, mas começou a estudar a partir das patologias. Ó, você está com... E aí você olha de maneira holística como resolver aquilo. Harvard pegou esse conceito e fez o conceito do PBL, o curso baseado na solução de problemas. Então, a medicina hoje, ela é realmente uma proxy do que deve acontecer em todas as carreiras, que é o estudo da medicina, não só o PBL, mas agora é o CBL, que é o Competence Based Learning. Que competências eu tenho que ter para conseguir solucionar aquele desafio, aquele problema? Além disso, a medicina, o futuro dela, deve ser algo que a gente não vai estudar só a medicina oriental, ocidental, mas também junto com a ocidental e oriental. de maneira holística, o futuro deve vir por aí. Então, a Inspirale, o que acontece lá, as transformações todas que acontecem dentro dos nossos cursos de medicina, de alguma maneira, essas transformações são uma proxy do que deve acontecer na universidade como um todo. E a gente resolveu fazer isso, e aí essa questão de ir para a Bolsa, não, faz um carvalti, faz um pinópolis, tudo isso aqui é algo que de alguma maneira pode estar na pauta, mas não necessariamente por esse motivo que a gente mostrou a Inspirale, a gente mostrou a Inspirale, porque daí é mais fácil as pessoas visualizarem a ânima desses dois ângulos, seja por instituição ou seja pelo eixo todo de engenharia, pelo eixo todo de direito, pelo eixo todo na área de saúde. Sim, bom, legal, Daniel. E estava vendo aqui o chat, a gente tem uma pergunta interessante, está falando, como que a empresa está se posicionando nesse cenário macroeconômico, que a inflação está muito alta, então, mesmo vocês sendo um player de etiquete média mais caro, e que os alunos são menos dependentes do cenário macroeconômico, acaba afetando, e como que vocês estão se posicionando nesse cenário e uma possível recessão econômica com todos os riscos que estão acontecendo? Eu acho que, eu acho que assim, tem, evidentemente, tem muitos, muitos fatores positivos e negativos, agora, quem sabe, tem ampliado um pouco o negativo, mas, mas eu acho que tem alavancas para os dois lados, né, então, de um lado, é isso mesmo, você tem inflação, você tem uma recessão, você tem algo que torna essa captação, captação é uma palavra horrorosa, né, mas a atração de alunos que tem o desejo de estudar, torna-se muito mais complexa, o que faz com que a área de, hoje a gente criou dentro da ANE, a área de affordability, então, a área de affordability é assim, o que a gente tem que fazer para ajudar esse aluno que ele não deixa ele estudar por falta de dinheiro entendendo que o nosso posicionamento é mais alto, o que você precisa é realmente mostrar o valor agregado que se você gastar X numa instituição, não faz nenhum sentido, é preferível você gastar 2X numa outra instituição, ou 1,5X dentro da ANE, mas porque o valor agregado é muito maior, então, você tem que analisar o custo-benefício, numa crise você fica muito mais sofisticado em relação às suas escolhas, mas não necessariamente, algumas vezes você posterga o sonho, mas não desiste dele, e se você de alguma maneira consegue criar algumas condições para permitir com que esses alunos venham estudar, aí tudo bem, se a gente analisar a nossa história, você teve vários momentos de crise no Brasil, e a gente não necessariamente deixou de crescer, eu não estou falando por causa de Fiesp, por causa de ProU, nada disso, estou falando por você se tornar um pouco mais sofisticado, então, pricing, não dá mais para você simplesmente entender pricing como algo, eu vou analisar curso, turno, praça, enfim, aquele negócio, olha, então, administração, a noite, são Judas, a Moca, quem são os concorrentes, quanto que eles estão cobrando, e aí elasticidade, isso a gente fazia, hoje, é quanto que o Rafael, que mora no CEPTAL, e está lá, e coloca outro elemento para que seja algo muito mais personalizado e entender como que eu consigo fazer com que cada aluno tenha um preço, e a hora que você entende a diferença de uma sala de aula, diferente de avião, que um paga o dobro do outro, ninguém fica, quando você paga passagem, e tal, ninguém fala isso no avião, na classe, eles falam, se a diferença for de 10%, para mais, para menos, da média, é tolerável, e todo mundo entende que pagar menos quem tem um pouco mais de dificuldade, pagar mais quem pode pagar, e tudo mais. O que eu quero dizer é que a gente tem investido muito nessa área de affordability, uma inteligência de pricing, algo que tem que ser muito mais sofisticado do que era há tempo atrás. E isso também, de alguma maneira, separa, como eu estava falando, o joio do trigo. O produto, a qualidade, a experiência, uma estratégia de pricing, como entregar, tem instituições de ensino que não tem essa sofisticação. Então, o cara vai ali, é esse preço, quando todo mundo abaixa, não tem, e aí ele começa a se perder. E aí, nesses momentos, sem querer ser explorador e não parecer isso de maneira nenhuma, mas acabam tendo outras oportunidades. Por quê? Porque tem gente que fala, esse jogo agora está muito sofisticado, está muito complexo, tem que investir em tecnologia, tem que entender o que é o futuro, tem que capacitar o professor, tem que ter pricing, tem que ter... Cara, pelo amor de Deus, eu prefiro passar para alguém que vai tomar conta melhor do que eu. E é sobre esta ótica que existe a possibilidade de a gente fazer alguns negócios. E aí você fala, mas você vai fazer negócio, você está alavancado. Existe possibilidade de você fazer hoje vários negócios sem ter que comprar. A gente pode fazer parcerias operacionais, podemos integrar, podemos integrar marca, podemos integrar produto, podemos, enfim, existem vários caminhos aí, eu acho que é um pouco disso que a gente está pensando também. Legal, Daniel, eu acho que para finalizar, o setor, você pega esses últimos dois anos, com tudo que acabou acontecendo, o mercado acabou ficando muito pessimista, mas agora, com a retomada econômica, 2022, como vocês falaram, as empresas não ficaram paradas na pandemia, elas se reinventaram, eu queria que você passasse uma última mensagem do que estamos saindo da pandemia, o que esperar para frente, como que vai ser o setor de educação no ano de 2022? Eu realmente acredito que a gente está passando pela maior transformação ali da educação, dos últimos muitos anos, como eu falei aqui no começo, eu acho que é um momento, é um momento único, e como eu já disse, a gente vai separar, não adianta mais você simplesmente insistir no modelo que está obsoleto de você entregar conteúdo, a pessoa entrega uma prova, você entrega um certificado, a gente está falando de algo onde as instituições de ensino terão um papel fundamental, eu costumo dizer, e eu realmente acredito que os médicos, todo mundo da área de saúde, também da área de logística, enfim, a gente tem que agradecer muito todas essas pessoas que foram fundamentais na pandemia. Agora, historicamente, na história da humanidade, depois de uma grande guerra, depois de uma peste, depois de uma pandemia, a sociedade toda, ela se mobiliza ao redor das instituições de educação. As instituições de educação têm um papel fundamental de ajudar a redesenhar a sociedade no momento pós-pandêmico ou de uma crise muito grande. Então, eu não tenho dúvida que as instituições de ensino, as universidades, serão as grandes protagonistas dessa transformação, os professores, os artífices dessa revolução. Eu acho que há um despertar da importância do aprender. Isso eu acho que é fundamental. Todo mundo agora entendeu, a gente está entrando na era do pós-emprego, não adianta mais você querer um emprego, você vai trabalhar por projetos. Assim como a vida pessoal e profissional, agora está algo muito mais simbiótico, as empresas e as universidades estarão de uma maneira muito mais integrada, fluida. Não dá mais para pensar em universidade corporativa, estou falando agora as empresas serão empresas universitárias e a gente vai continuar aprendendo durante todo o tempo. Então, eu acho que a gente está entrando, como eu já disse, no momento onde as instituições de ensino serão as grandes protagonistas e só repetindo o que eu disse aqui, se já era importante antes, agora então, você ter uma área, enfim, algumas pessoas pensando quais são as tendências, para onde a gente vai, conseguir antecipar esses desafios todos e ao mesmo tempo a agilidade nos processos, a capacidade de se reinventar o tempo inteiro, deixar de ter uma empresa hierarquizada e passar a ser algo muito mais fluido em todos os setores, não só na educação. Eu acho que isso aí vai ser fundamental. Então, eu acredito que a gente está preparado a um futuro desafiador, mas ao mesmo tempo empolgante, apaixonante. Estar na área da educação nesse momento da história é algo incrível e espero que a gente consiga de alguma maneira continuar sendo protagonista nessa história da transformação da educação do Brasil. Perfeito. Daniel, queria agradecer a sua participação muito produtiva, realmente o setor de educação está passando por uma transformação muito grande, então acaba que diversos investidores têm um pouco de medo de investir no setor porque não conseguem prever o que está acontecendo para frente, mas tem uma coisa que é certeza, a tecnologia vai estar na linha de frente. Então, eu queria realmente agradecer a sua participação, agradecer a participação de todos os espectadores e já vou puxar o pessoal para a live que saiu, a decisão do Selic e o nosso economista o Zé Márcio já está conversando. É isso, obrigado, Daniel, muito produtivo. Obrigado, gente. Um abraço. tchau, tchau. Tchau, tchau.